Quem está chegando? Os alquimistas estão chegando O Teste estava comentando, quando ele concorreu lá para a reitoria da USP, que ele tentou buscar formas de alcançar a comunidade, e aí eu queria também saber quais foram as propostas que ele fez, ou se alguma realmente se tornou realidade dessas formas de exportar a universidade para a comunidade, digamos assim. Na época, a gente tinha um monte de ideias. Uma delas, obviamente, é aumentar efetivamente a comunicação, fazer com que a comunidade pudesse ser ouvida pela reitoria e tentasse resolver os problemas importantes da universidade. A outra, efetivamente, era a transmissão de todo o conhecimento que nós geramos dentro da universidade para a sociedade. Isso era feito de uma forma muito limitada e precisava ser ampliada, porque a universidade, inclusive, já estava sendo atacada, e as universidades paulistas são atacadas constantemente, uma vez que nós temos que aprovar o orçamento na Assembleia todos os anos. Nós temos a nossa autonomia, inclusive a autonomia financeira, mas nós não temos exatamente uma autonomia, no sentido de que todo ano nós temos que aprovar o orçamento das universidades. Então, na verdade, a ideia, na época, era ter essa maior comunicação com a sociedade, era ter um bom relacionamento com o governo, porque tem que ter, até para poder minimizar esses ataques constantes que a universidade tem, e também a universidade mais para fora, a universidade parceira do Estado, e a universidade com uma comunicação interna muito melhor, a comunidade como um todo. Os alquimistas estão chegando.